Fala galera, tudo bem com vocês? Viz para mais um vídeo de dicas e hoje eu vou te mostrar um produtinho muito mais, muito top para você deixar o seu corjão limpinho, cheiroso, naquele modelo, beleza? Então se liga na dica, se inscreve no canal, deixa seu like, tá? Para mais dicas aí, fechou? Então, bora para o vídeo! Pessoal, esse produtinho aqui é uma maravilha, silicone spray. Cara, você que tem aí, pode comprar, mas lembre-se, nunca passe diretamente na sanfona, tá? Mamponinho, passou nela aqui, ó, dá aquela passada legal, certo? Você pode ter certeza que vai dar um diferencial muito grande. Para mais dicas, me siga aqui no meu canal, valeu!